E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa sériezinha maravilhosa de Sirius Skylines, nossa sériezinha de Crobatão, de novo, novamente, se vocês gostam dessa série, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, jogar para os seus amigos também, que são demais, mesmo aqui no canal, se eles é o seguinte, estamos aqui depois de no último episódio, a gente tem tido a ideia maravilhosa de fazer um parque dentro da cratera do meteoro, fazer do desastre uma atração, que coisa maravilhosa, ficou bem legal, depois que tirar esse queimado do chão aí, ficar tudo verdinho, o tempo vai nos mostrar o tão bonito que vai ficar, e além disso também a gente expandiu muito a nossa universidade aqui, ficou bem bacana também, já deu aquela bela preenchida aqui, e hoje a gente vai retornar para as expansões de loteamento, regiões, urbanização, novos terrenos aí, para a gente lotear, que no caso, vai ser nessa região em volta aqui, do nosso aeroporto, que a gente pode dizer que é um aeroporto internacional, olha que pitela que esse aeroporto é, basicamente então galera, no último episódio eu já deixei claro, na verdade a gente tinha deixado claro só alguns bons episódios atrás, que eu estava muito ansioso já para trabalhar em volta aqui desse aeroporto, isso porque eu quero ver se eu consigo dar uma melhorada no skyline da cidade, não só melhorar a skyline da cidade, mas a gente realmente está precisando aqui, e atender as demandas de comércio e indústria dela, indústria que inclusive eu posso atender com escritório, que é o que a gente vai fazer, tá? Além disso também, a gente não está com tantos problemas de volta de trabalhador, a população da cidade nunca cresceu tanto continuamente como ela vem crescendo, tá? Então dá para ver claramente o tanto que a gente está conseguindo ganhar de população, ou seja, estamos conseguindo atender bem as demandas de trabalhadores da cidade, sem contar que os trabalhadores que estão aqui na cidade são de altíssimo nível, desde quando a gente passou a indústria 4.0, que foi mais ou menos aqui assim, na verdade, até hoje a coisa melhorou muito e está melhorando cada vez mais rápido, até porque no último episódio investimos nas universidades, e adivinha só onde essa galera de alta qualificação trabalha, gosta muito de trabalhar nos escritórios e no comércio também, tá? Mas enfim, hoje então a gente vai fazer não só isso, tá? Uma zona de escritórios e comércio em volta aqui do aeroporto, diga-se de passagem, essa região não vai ser uma região de alta densidade, vai ser uma região de baixa densidade, com prédios menores, talvez uns prédios de 3, 4 andares, mas eu não vou permitir arranhar-céu, está do lado do aeroporto, né galera? A gente não vai fazer um arranhar-céu do lado do aeroporto. E além disso também, a gente vai fazer um centro de exposições. Eu vi pessoas falando nessa dica, eu achei fenomenal, muito obrigado pelas sugestões, que inclusive a galera falou que eu nunca tinha feito, mas eu já fiz centros de exposições já nas minhas séries do City Skylines, tá? Várias vezes, inclusive o jogo tem várias estruturas de centro de exposição, daí você monta um complexo ali como se fosse um IMB ali de São Paulo realmente, né? E quem já foi já tá ligado, lá tem um centro de convenções e tal, tem todo um complexo ali pra exposição. E é isso que a gente vai fazer aqui também, tá? O centro de exposições a gente deve deixar ele um pouco mais pro canto aqui, tá? Eu devo colocar ele mais ou menos aqui assim nessa região, até porque essa região aqui não é tão grande, então dá pra trabalhar bastante, fazer um negócio bem exclusivo pra ele aqui. Enquanto o comércio, os escritórios e tudo mais, a gente deve colocar eles em volta aqui assim, e aqui nessa região aqui também, tá? Vale a pena dizer, inclusive, que os escritórios é até bom ficar virado mais perto aqui pro centro, porque a galera que vai trabalhar nesses escritórios, boa parte deles eu tenho certeza que vai vir do centro, ou do subúrbio, mas no subúrbio tanto faz, porque eles vão passar pela rodovia. Mas no caso do centro, eles chegam bem rapidão aqui, e diga-se de passagem, eu vou ter que construir novas entradas e saídas também pra nossa querida rodovia, né? Porque no final das contas, a gente não quer afunilar todo o trânsito da galera que tá chegando nesse novo distrito que a gente vai fazer, nessa interseção que a gente tem aqui. Não que esteja com problemas essa interseção, mas de fato ela já tem um trânsito bem pesado, principalmente por causa do centro de triagem dos correios. É bastante caminhão entrando e saindo aqui, e eu acho que faz bastante sentido, até porque encomendas da cidade inteira estão chegando aqui o tempo inteiro, e nenhuma surpresa ao ver que basicamente, sei lá, 70% das importações da cidade são correspondências, né? Não correspondências, mas coisas que chegam pelo correio. E pra ser bem sincero, se a gente for levar isso em consideração na vida real, deve ser assim também, tá? Porque realmente, se você for pegar uma cidade o tanto que as pessoas compram hoje em dia na internet e tal, e que chega ali, e que fica ali armazenado, é muita coisa, é muita coisa. Eu tô vendo aqui que... Ah tá, pensei que os trânsitos estavam travados, mas não tava não, tava só esperando sair ali da plataforma, né? Mas vamos lá então começar essa parada aqui, tá? Sem muitas delongas, como eu falei pra vocês, sem disposição, vou tentar colocar ele aqui mesmo, tá? Nesse cantinho, aí a gente já faz aqui então todo o distrito aqui nessa região toda aqui, tentando aproveitar da melhor maneira possível, e isso daqui vai dar uma desenvolvida no Skyline fenomenal, cara. Bora lá então, como é que vai ficar essa parada. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E além disso Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Enfim, enfim Se inscreva no canal 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 E é só Se inscreva no canal O skyline Se inscreva no canal